Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de abertura do Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. Vamos acompanhar. ...de São Paulo, OZESP, acompanhado pelo regente titular, Marcos Tadeu. OZESP, acompanhado pelo regente titular, Marcos Tadeu. OZESP, acompanhado pelo regente titular, Marcos Tadeu. ... OZESP, acompanhado pelo regente titular, Marcos Tadeu. OZESP, acompanhado pelo regente titular, Marcos Tadeu. Amém. 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 Ouviremos a saudação de boas-vindas do presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado, Fernando Fischer. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, sua excelência, senhor Walter Casimiro, ministro do Estado de Transportes, sua excelência, o senhor ministro Jorge Lima, ministro do Estado de Agricultura, senhor Verício Lumets, ministro do Estado de Turismo, sua excelência, o senhor Carlos Marum, ministro-chefe de Secretaria do Governo, caro amigo Antônio Megali, presidente da Anfávia, caro amigo José Luiz Gandini, presidente da Beifa, caro amigo Alarico Assunção, presidente da Fena Bravi, caro amigo Dan Yosfi, presidente do Sim de Peças. Primeiro é um privilégio poder estar aqui, acho que é uma bênção de Deus poder estar aqui fazendo essa abertura do 30º Salão do Automóvel. No final de 2016, eu estava com o nosso amigo Megali, no final da última hora do Salão de 16, com o pé doendo no estande da Anfávia, e refletindo um pouco, e a gente chegou à conclusão realmente que a gente, pelos números, tinha entregue o melhor Salão da história. E aí, obviamente, ele veio com a provocação, que ele achava que o Salão próximo poderia ser mais interessante, mais atraente, ter mais emoção. E foi aí que se acabou com o meu Natal, Megali. Nós resolvemos, logo depois disso, ir ao Salão de Frankfurt, Paris, e especialmente a CES. Por quê? Porque a gente queria trazer um pouco de provocação a essa discussão, do que o Salão deveria ser, da importância dele para essa indústria que nós representamos e que nós servimos na REED, e que nós acreditamos nesse mercado automotivo e tudo o que ele pode fazer pelo nosso querido Brasil. Nós conversamos com os fabricantes, com parceiros, e ouvimos os visitantes. E aí entra uma parte importante dessa história, que são os super-heróis da REED. Essas pessoas que trabalham dia e noite, que constroem e desconstroem cidades em poucos dias. A minha gratidão a cada um dos colaboradores da REED, como eu sempre digo para eles, isso se torna a minha vida muito mais fácil. Muito obrigado. E como responder ao Megali? Então, vamos lá. Para interessante, nós respondemos com um aumento de 25% no número de expositores, e 18% no tamanho do evento. E graças à competência e visão dos nossos fabricantes, parceiros e clientes, 100% deles trouxeram mais inovação e experiência a cada um dos nossos clientes e visitantes. Para responder ao Megali sobre um salão mais atraente, nós respondemos com um Dream Lounge 5 vezes maior. E nós respondemos criando o New Mobility, com 130 palestras sendo feitas pela primeira vez ao público e 15 carros elétricos como test drive. E para trazer mais emoção, de que forma nós respondemos, trazendo 40 mil test drives, todos agendados pelo chatbot pela primeira vez e já lotados em seu agendamento. Nós temos um salão também com um milhão de seguidores, 2 milhões e meio de page views e mais de 700 mil visitantes. Eu estava conversando um pouco com o Bruno, Bruno Covas, nosso prefeito, antes da abertura, e dizendo para ele que eu estive em Las Vegas no mês passado, conversando com o vice-prefeito, e a cidade muito orgulhosa de Las Vegas, dizendo que tem um grande evento, que é o maior evento da cidade, e ele me dizendo que eles trazem 500 mil pessoas para Las Vegas. Eu fiquei quietinho por educação, mas dentro de mim eu pensei, nós somos maiores. E aí acho que falta um pouco do orgulho nosso, de brasileiro, que eu digo um pouco das grandes coisas, presidente, que eu tenho nesse trabalho, é ter voltado a cantar o hino nacional em cada abertura. Isso faz falta e acho que isso que eu ouvi lá e o que a gente tem construído aqui, nos dá o amparo que precisa. Então qual é o meu balanço final? Miguel, respondendo aquela nossa pergunta de dois anos atrás, é que mais uma vez nós vamos fazer o melhor Salão da História. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Ouviremos neste momento as palavras do presidente da AB-IFA, José Luiz Gandini. Excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República do Brasil. Sua Excelência, o senhor Walter Casimiro, ministro do Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Sua Excelência, o senhor Marcos Jorge Lima, ministro do Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do MEDIC. Sr. Vinícius Lubertes, ministro do Estado do Turismo. Sua Excelência, o senhor Carlos Marum, ministro-chefe da Secretaria do Governo da Presidência da República. O meu amigo Megali, presidente da Unfávia. O meu amigo Alarico, presidente da FENABRAVE. O meu amigo Dan, presidente do Cinde Peças. E o anfitrião, hoje, o Fernando, presidente da Rede. Demais autoridades e representantes de entidades correlatas ao setor automotivo brasileiro. Meus companheiros de diretoria da AB-IFA, Paulo Ferreira e Sara Bonadil. Caros jornalistas, senhoras e senhores. A transformação, a inovação mundial de todos os setores é algo inquestionável hoje no mundo. O mercado automotivo brasileiro deixou, não deixou também de se transformar. Eu me lembro, presidente, há poucos anos atrás, quando eu iniciei a minha jornada profissional, nós tínhamos apenas quatro marcas no mercado brasileiro. Isso há pouco tempo. Em pouco tempo, aliás, fiquei muito pouco tempo. Hoje, somos cinco dezenas de marcas, de quatro para cinquenta marcas internacionais. A nossa indústria, atualmente, senhor presidente, em autoridades, ela produz carros de qualidade com tecnologia e design eficientes do ponto de vista energético. São mais seguros, mais atualizados e muita tecnologia embarcada, completamente diferente daquele nosso passado. Nós, importadores, procuramos trazer produtos de nichos de mercado, modelos cuja fabricação local não se justifica por conta dos baixos volumes e demanda. Isto é, os importados completam o leque dos produtos das montadoras instaladas no país. Prova disso é o resultado desta mostra. O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, em sua trigésima edição, são mais de 540 veículos expostos, nacionais importados, de todas as categorias, mas, principalmente, o que chamam a atenção de todos, são os superluxuosos e os esportivos. Em paralelo, outros segmentos da cadeia automotiva também evoluíram, lógico. Eu lembro-me das primeiras reuniões com os executivos da Petrobras para desenvolver no Brasil a gasolina premium de alto desempenho para carros esportivos importados. Acompanhamos, ao longo desses anos, o desenvolvimento cada vez mais rápido e constante das tecnologias de conectividade. Desculpe, eu estou meio longe do microfone, não sei se todo mundo está ouvindo, mas já me chamaram a atenção aqui, não é, Márcia? Obrigado. Isso para atrair os jovens compradores de automóveis. Sempre a participação efetiva dos veículos importados. Dentro desse contexto, eu gostaria de falar sobre o programa Rota 2030, amplamente debatido durante o governo do presidente Michel Temer. Por esse motivo, presidente, eu gostaria de parabenizá-lo e também ao ex-ministro Marcos Pereira e ao atual ministro Marcos Jorge Lima, pela iniciativa que fundamenta uma nova política do setor automotivo brasileiro. Parabéns. Eu também gostaria de parabenizar e agradecer a todos os envolvidos no programa Rota 2030, principalmente do Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e Serviços, que estiveram mais envolvidos nesse projeto, que, aliás, são inúmeros os colaboradores. Mas eu parabenizo e agradeço a todos, citando dois nomes, o Igor Calvete e a senhora Margarete Gandini. Parabéns e muito obrigado pela mensagem. É importante a menção deste reconhecimento, porque o Rota 2030, além de oferecer tratamento isonômico tributário, mostra as diretrizes tecnológicas e de sustentabilidade às fabricantes nacionais e automóveis de peças e componentes e aos importadores, cujos pilares são a pesquisa e desenvolvimento, a eficiência energética, a segurança veicular e a etiquetagem de todos os veículos em comercialização no país. No tocante à pesquisa e desenvolvimento, o Rota 2030 auxilia as montadoras locais a investirem mais nesse campo, fazendo com que o domínio do conhecimento fique no Brasil e não no exterior. Vamos citar aqui um exemplo de importância dessas pesquisas sejam feitas no Brasil. Temos uma das matrizes energéticas mais ricas do mundo, que é o etanol. Por que qualquer outro país no mundo iria se interessar em desenvolver motores híbridos flex? É só no Brasil, porque nós temos bastante óleo. Neste capítulo de veículos híbridos e elétricos, as associadas da BEIFA também têm muito a contribuir, pois lá fora a tecnologia está mais aprimorada e os nossos produtos podem mostrar aos consumidores brasileiros o que existe de mais moderno no mundo. Aliás, alguns dos modelos híbridos e puros elétricos estão à disposição de consumidores finais em sessões de test drive no ambiente externo do salão do automóvel. E o que é mais importante, senhor presidente e autoridades, O Rota 2030 nos proporciona previsibilidade, imprescindível tanto para os veículos nacionais como para os importados. Com essa base, o Brasil pode deslumbrar um futuro mais promissor com a construção de um polo produtivo forte e exportador, com a participação responsável do setor de importados. Em muitos momentos, balizadores de tecnologia, design e preços. Como disse em outras oportunidades, nós sempre enfatizamos que não somos favoráveis à abertura desordenada do mercado interno. Eu deixo isso muito claro e cristalino. Somos favoráveis a uma indústria local forte, com a participação salutar dos importadores, de modo a oferecer mais empregos aos trabalhadores brasileiros, de proporcionar mais renda e, portanto, mais poder aquisitivo. Nós, importadores, no auge do setor, em 2011, antes do Irovar Alto, chegamos a gerar mais de 35 mil empregos diretos na comercialização dos veículos automotores. Hoje, a nossa capacidade de geração de empregos é de 14 mil pessoas, com o tratamento isonômico tributário, podemos e devemos contribuir com mais empregos, diretos e indiretos, ao recuperar o número de concessionárias em todo o território nacional. Senhor Presidente Michel Temer, acompanhamos de perto todo o seu governo e temos convicção que o senhor procurou fazer o melhor, fazer o melhor para o Brasil. O senhor teve problemas, é bem verdade, que atrapalharam a eficiência do seu governo. Mas eu já tive a oportunidade de falar pessoalmente ao senhor, pelas atitudes tomadas, como o Rota 2030, que o seu governo ficará para a história desse país. Parabéns, Presidente. Portanto, senhores, estamos diante de uma nova e promissora realidade. Nossas expectativas são as melhores possíveis. A hora é de arregaçar as mangas e trabalhar em favor do setor automotivo brasileiro. Muito obrigado a todos. Fará uso da palavra o Presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Antônio Megali. Senhoras e senhores, muito bom dia. Gostaria de começar saudando o excelentíssimo senhor Michel Temer, nosso querido presidente, o senhor Walter Casimiro, ministro dos transportes, meu caro amigo, Marco Jorge, ministro do MEDIC, Vinícius Lumertz, ministro do Turismo, Carlos Barum, nosso parceiro, ministro chefe da Secretaria de Governo, o senhor Gandini, meu amigo aqui, todos são amigos, mas amigo Gandini. Gostaria também de Alarico, grande abraço, obrigado pela presença. Fernando Fischer, da Rui de Alcântara, responsável pela organização do Salão do Automóvel. Meu caro amigo Dan Osp, presidente do Sim de Peças. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, parlamentares, presidentes montadoras, trabalhadores, vejo aqui representantes do sindicato, e gostaria de fazer duas menções especiais. O deputado Herculano Passos, líder da nossa frente parlamentar, obrigado, em nome de quem eu cumprimento os demais parlamentares, e meu querido amigo, deputado Alfredo Keffa, papel importantíssimo nesse programa Rota 2030, relator da medida, que acabou de ser aprovada ontem na Câmara, estava monitorando aqui, deve estar sendo aprovada no Senado a qualquer momento. Senhoras e senhores, gostaria de dizer demais autoridades, amigos da indústria automobilística, jornalistas, Salão do Automóvel é sempre um momento muito especial, é onde a gente reúne toda a comunidade ligada ao setor automotivo, e eu vejo na plateia muitos amigos de longa data, então sejam todos muito bem-vindos. E é um prazer a gente estar abrindo esse salão oficialmente, principalmente agora que nós estamos falando da conexão que nos move, esse é o mote do Salão do Automóvel, e isso é muito importante, porque ele realmente, nós estamos absolutamente conectados com todos os sistemas, o automóvel não pode ser diferente, hoje também ele avança de uma forma rápida e muito acelerada na questão da conectividade. A indústria automobilística no mundo todo e no Brasil, passa por grandes transformações, a gente fala de eletrificação, veículos autônomos, a indústria 4.0, que é importantíssima para a nossa competitividade, segurança, a parte de redução desafiadora das emissões e eficiência energética. O consumidor, ele busca cada vez mais veículos modernos e conectados, e aqui nessa edição, os visitantes do Salão do Automóvel terão a oportunidade de vivenciar todas as novas tecnologias preparadas pelas montadoras. Eu digo vivenciar porque esse salão está repleto de inovações, como já foi mencionado, e o público aqui é fascinado por automóveis. São mais de 500 modelos que estão sendo apresentados ao público, desde o mais simples até as super máquinas que vocês tiveram e terão a oportunidade de verificar. não teremos apenas um show de tecnologia, de design e de mecânica, mas pela primeira vez nós teremos o espaço New Mobility, onde as questões de mobilidade e as questões de compartilhamento e conectividade serão discutidas em mais de 100 apresentações. O público também terá a oportunidade de experimentar os veículos híbridos e elétricos, pois temos uma pista de test drive onde isso será oferecido. Então é muito importante que os clientes comecem a ter acesso a essa tecnologia e ter a experiência de dirigir os veículos. Nós estamos vivendo nesse momento, senhor presidente, Como o senhor sabe, eu tenho que interromper aqui e dar a notícia, acaba de ser aprovado no Senado o Rota 2030. Agora completo, agora o serviço está completo. Bom, nós estamos vivendo um momento de recuperação no mercado, esse ano nós planejamos um crescimento de 14%, o mercado está vindo um pouco mais forte, falava para o presidente Temer, no mês passado nós emplacamos 254.700 veículos, o melhor mês desde dezembro de 2014. E naturalmente isso graças a quê? A competente condução da economia implementada pelo senhor presidente. A sua equipe econômica muito competente, todo o seu trabalho propiciou o Brasil sair da recessão, o crescimento e a indústria automobilística, o setor automobilístico está fazendo o seu papel, mostrando esse crescimento. Esse salão, com a sua presença e de seus ministros, é muito especial. Essa, gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todo o seu empenho na aprovação do Rota 2030. Graças a isso e aos seus ministros, nós estamos conseguindo caminhar rapidamente nessa direção. Todos os principais países do mundo, senhor presidente, possuem políticas de pesquisa e desenvolvimento e inovação. E agora, com essa aprovação, o Brasil pode se orgulhar de também ter a sua política nessa direção. Enfim, nós precisamos desse instrumento legal para que todo o conhecimento desenvolvido no Brasil, pelos nossos engenheiros, pelos nossos designers, pelos nossos pesquisadores, sejam retidos no Brasil, como já foi dito. O Brasil, que é líder em tecnologia de biocombustíveis, etanol, nós temos esse conhecimento, é importante que a gente continue evoluindo. E outro programa, em paralelo, que o senhor também aprovou, o RenovaBio, vem em parceria com o nosso programa Rota 2030. E é com muita felicidade que eu anuncio que o presidente Temer vai nos dar a honra de assinar o decreto que regulamenta o Rota 2030 nesse evento. Eu preciso repetir alguns nomes que foram fundamentais. Ministro Marcos Jorge, o ex-ministro Marcos Pereira, deputado Alfredo Keffa, Igor Calvedo Midic, Margarete Gandini. Sem o esforço de todos vocês, isso não teria sido possível. Agora é nossa vez. Nós precisamos e vamos, com certeza, manter e também atrair novos investimentos, novos aportes. Podemos trabalhar com uma visão de longo prazo, aumentando a competitividade do Brasil. É nossa chance de valorizar a engenharia nacional. Seja montadoras, importadoras também, e todo o setor de autopestas aqui também estão bem representados. Definimos um calendário de introdução de novos equipamentos de segurança que equiparão gradativamente todos os veículos. Nossos veículos já são muito seguros, mas se tornarão cada vez mais. Nosso objetivo é entregar aos nossos consumidores veículos seguros, econômicos, conectados com o que há mais de moderno na tecnologia. Definimos também um critério de avanço de eficiência energética. Essas metas de eficiência energética são absolutamente desafiadoras, mas tenho certeza que com a competência de nossa engenharia nós chegaremos lá. Nos próximos 15 anos daremos um extraordinário passo no sentido de produzir os melhores veículos da nossa indústria que estarão aptos para competir no mundo inteiro. O Rota 2030 também traz a oportunidade de valorizar essas tecnologias locais, principalmente, como eu falei, os biocombustíveis e o etanol. Enfim, nós temos uma série de ações para serem feitas. Várias montadoras já anunciaram investimentos, outras estavam aguardando o anúncio do Rota 2030 para anunciarem mais investimentos. O importante é dizer que nós estamos vivendo um momento de grandes desafios, há uma discussão sobre a mobilidade, a propriedade do veículo, parece que o público jovem se afasta um pouco dessa paixão nacional que é o automóvel. Então, a Anfávia encomendou uma pesquisa para saber exatamente qual é a relação do jovem com o automóvel. E para a nossa, não foi uma surpresa, mas para a nossa confirmação, mostra que a paixão pelo automóvel nos jovens ainda existe. Os clientes abaixo de 25 anos são os que mais têm intenção de tirar a carteira de motorista e comprar os veículos nos próximos 5 anos. Acho que isso mostra que o brasileiro sempre foi e continuará sendo apaixonado. E o salão do automóvel, que vai trazer entre 750 a 800 mil pessoas, essa é a nossa expectativa, só vem a confirmar esse nosso entendimento. Mas ainda a nossa indústria tem um grande e promissor futuro. Nós temos muitos desafios, muitas oportunidades, mas tenho certeza que com o investimento de todos, a união da força de todos os políticos e também de toda a indústria, os trabalhadores, esses veículos do sonho de todos estarão à nossa disposição. E encerro minhas palavras desejando um ótimo salão do automóvel. Tenho certeza que esse será o mais marcante e o melhor de toda a história. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge. Cumprimento inicialmente o presidente Michel Temer, Antônio Megali, presidente da Anfave, em nome de quem cumprimento todas as montadoras aqui presentes, Walter Casemiro, ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Vinícius Lúmets, ministro de Estado do Turismo, Carlos Marum, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, José Luiz Gandini, presidente da BEIFA e, em seu nome, todos os importadores, Fernando Fischer, presidente da Rídio Alcântara, Alarico Assunção Júnior, presidente da Fena Brava, em seu nome, todas as concessionárias do país, Dan Ilospe, presidente da ABPEÇAS, em seu nome, todos os autopartistas, cumprimento, deputado Alfredo Caife, em seu nome, estendo os cumprimentos a todos os amigos, como Beto Mansu, enfim, todos os parlamentares que aqui se encontram presentes, Alfredo Caife, que foi o nosso relator do Rota 2030, a todas as autoridades governamentais, presidentes de entidades, executivos dos setores da indústria automotiva e, de forma muito especial, também, além da imprensa aqui presente, o nosso secretário Igor Calvé e a Margarete, pelo trabalho de excelência que culminou com a aprovação do Rota 2030, agora há pouco, também no Senado. Minhas senhoras e meus senhores, abro meu discurso hoje expressando a enorme satisfação de estar presente neste evento, no momento em que passamos por uma transformação na indústria automotiva mundial, principalmente, em relação à matriz energética, realidade que se fará presente nesta trigésima edição do Salão do Automóvel, este que é um dos maiores eventos do setor em todo o mundo e representa para o Brasil a prova de que podemos desenvolver tecnologia de ponta e entregar ao consumidor veículos melhores e mais eficientes. Para o MDIC, pensar e apontar as diretrizes do que queremos para a mobilidade e para a logística brasileiras sempre foi uma das nossas principais metas. Como é do conhecimento de todos os senhores e das senhoras, obtivemos uma grande vitória em 2018 com o lançamento do Rota 2030, mobilidade e logística, que, aliás, acaba de ser aprovado neste momento no Senado Federal e foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e ainda agora a sanção do presidente Temer. Uma política industrial lançada por nosso presidente que, com certeza, além de moderna e pensada não apenas para o desenvolvimento de todos os elos da cadeia automotiva, também é focada em garantir ganhos para toda a sociedade brasileira. Trabalhamos fortemente sobre a liderança do presidente Michel Temer para aprovar o Rota 2030. O programa foi construído a várias mãos. Contamos com o apoio das montadoras, engenheiros automotivos, fabricantes de autopeças, importadores, trabalhadores e diversos outros órgãos do governo federal. Construímos uma política moderna que abrange temas relacionados à mobilidade e à logística. O Rota 2030 prevê que os veículos comercializados no Brasil serão mais eficientes e mais seguros. Isso significa dizer, em última instância, que haverá menos emissão de gases poluentes, menos acidentes e mortes no trânsito. Temos muitos outros desafios pela frente. Diante das novas tecnologias, torna-se evidente que já está ocorrendo em todo o mundo uma quebra de paradigmas no setor automotivo, principalmente em relação aos sistemas de propulsão e de transporte. Penso que já é consenso, senhoras e senhores, que uma das fontes de propulsão do futuro, que já não me parece mais tão distante, será a elétrica. Ônibus, carros e caminhões híbridos e elétricos em breve serão vistos com mais frequência circulando em nossas cidades e rodovias, que, aliás, já pude ver em grande quantidade neste salão. Entendo que é necessário expandirmos as fronteiras do que conhecemos sobre mobilidade. Pesquisa, desenvolvimento e inovação são a base da revolução industrial e das engenharias. Países ricos investem maciçamente em P&D. Por isso, insistimos tanto no lançamento do Rota 2030 para garantir que o Brasil seja competitivo na atração de investimentos destinados ao desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser usadas em todos os elos da cadeia automotiva. Queremos que o Brasil se torne um relevante polo desenvolvedor de novas tecnologias e se consolide como um grande centro de produção de veículos de qualidade. Que os nossos carros estejam em pé de igualdade ou, quem sabe, em níveis de qualidade superior acima dos produzidos na Europa, nos Estados Unidos e no Japão para citar alguns centros de excelência no mundo. Precisamos ter foco no mercado nacional. O cidadão brasileiro merece ter acesso a veículos cada vez mais seguros, modernos e com mais tecnologia embarcada. Mas precisamos pensar além. O Brasil pode se consolidar como principal fornecedor de veículos para toda a América Latina. temos capacidade instalada, densidade tecnológica, mão de obra qualificada e todas as condições para isso. Precisamos ter foco e determinação. Eu, como ministro da indústria, comércio exterior e serviços, posso afirmar que trabalhamos duramente para garantir o desenvolvimento industrial brasileiro, mirando sempre no nosso mercado doméstico, mas também o aumento das nossas exportações. A mobilidade urbana, senhor presidente, e suas implicações são temas centrais e sempre orientados por vossa excelência nos encontros realizados pelo MDIC. Temos acompanhado o tema das novas tecnologias de propulsão com bastante atenção. A realidade ambiental de nosso planeta impõe urgência na criação de políticas públicas de estímulo à geração de energia através de fontes limpas como os biocombustíveis, a eólica, a solar, a biomassa e a elétrica. Nessa linha, já temos em andamento projeto de cooperação com o governo alemão para capacitar agentes governamentais na tomada de decisão relacionada à eletromobilidade. O Promob-E foi iniciado em 2017 e terá duração de quatro anos. Ao final desse período, esperamos trazer para o Brasil um ganho de conhecimento sobre o tema. Paralelamente, trabalhamos na elaboração do Plano Nacional da Eletromobilidade. Devido à transversalidade do tema, o documento está sendo construído em conjunto com outros órgãos do governo federal, representantes da indústria e de instituições de pesquisa. Quero ressaltar, já me encaminhando para o final, que as políticas públicas desenhadas nesse plano nacional apresentarão propostas para serem aplicadas nas três esferas de governo, União, Estados e Municípios, de modo a garantir uma plena execução das ações previstas com foco na real redução da emissão de gases poluentes em todo o país. Ainda, nós temos aqui para encerrar que falar um pouco da importância dos acordos comerciais coordenados pelo governo. Basta verificar os países com os quais tivemos crescimento de vendas de veículos abarcados em 2017 em relação a 2016. Tivemos um ganho com México de mais 34%, Chile mais 56%, Uruguai mais 59% e Colômbia mais 24%. Para todos esses destinos, o Brasil tem acordos automotivos em vigor, além da Argentina, o que tem sido preponderante para o aumento de nossas exportações. Ainda, preferências tarifárias com o Equador, Bolívia e Egito estão em curso. Negociações com Paraguai, Canadá, União Europeia e EFTA relacionados ao setor automotivo. Senhoras e senhores, devo lembrar que o acesso ao mercado externo é um fator de produtividade, mas não atua sozinho. Trabalhar de forma, de produzir, trabalhar a forma de produzir internamente sempre foi uma das nossas prioridades. Nesse contexto, o governo federal tem buscado reorganizar o seu sistema produtivo, reformulando e expandindo programas de fomento e desenvolvimento industrial. Continuaremos trabalhando em prol da indústria cada vez mais forte. Agradeço a atenção de todos. Meu muito obrigado, um ótimo evento e, Megali, parabéns mais uma vez. Obrigado. 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 Neste momento, senhoras e senhores, o Presidente da República assina o decreto que regulamenta a medida provisória de número 843 de 2018, que estabelece requisitos obrigatórios para comercialização de veículos no Brasil, institui o Rota 2030 e dispõe sobre o regime tributário de autopeças. senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República, Michel Temer. Obrigado. 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 Cumprimentando a todos, eu quero inicialmente dizer que eu não vou mencionar o nome das autoridades todas que já foram mencionadas inúmeras vezes. Obrigado. Até eu conto um episódio curioso, uma ocasião, eu recebi, quando eu era Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente Jorge Sampaio de Portugal, e ele me contou a seguinte história, ele disse, olha, Temer, eu ontem estava no Rio e eu ouvi 10 oradores e havia 25 autoridades e cada autoridade, cada orador, mencionou 25 vezes aquelas autoridades. Eu ouvi o nome das autoridades 250 vezes. Eu, então, tomo cuidado para não cansá-los. Mas, não mencionando o nome das autoridades do Executivo e do setor que aqui se acham, eu quero fazer uma especial homenagem ao Poder Legislativo, e por isso eu quero mencionar o nome dos deputados federais, estadual, que aqui se acham, porque, na verdade, deve-se a essa conjugação entre o setor produtivo e o Congresso Nacional e, naturalmente, por nosso intermédio, meu, do Marco Jorge, de todos os ministros, esta vitória que providencialmente foi anunciada precisamente aqui, na abertura do Salão do Automóvel. Por isso, eu quero mencionar, em primeiro lugar, o Alfredo Keffer, que foi o relator do Rota 2030. Merece um aplauso. o Beto Mansur, o Daniel Almeida, o Damião Feliciano, o Gilberto Nascimento, o Herculano Passos e a deputada Rita Passos, o Hugo Leal, o Marcelo Matos, a Ana Lígia Feliciana, vice-governadora do Estado da Paraíba, não é? Enfim, todos aqueles que aqui se encontram. E eu, interessante, eu, agora, antes de chegar aqui, vocês sabem que nós percorremos vários estandes e nós verificamos um avanço tecnológico extraordinário. Eu, quando verifiquei, Megalha Larico, quando verifiquei esse avanço tecnológico extraordinário, eu disse, interessante, eu, nós que trabalhamos tanto pelo 2030, pelo Rota 2030, fiquei aqui na torcida, porque ontem à noite, ainda, aprovado o que foi na Câmara dos Deputados, havia uma certa preocupação. Será que o Senado terá quórum, por exemplo, para aprovar a matéria? E será que, tendo quórum, será aprovada? E por isto, eu confesso que estava um pouco razoavelmente aflito. Imagine se eu estou aqui, não é, prestes a assinar o decreto regulamentar e, de repente, vem a notícia de que não houve quórum ou que foi desaprovada a medida. Eu sairia de baixo de vaias. Agora nós vamos sair de baixo de aplausos. Na verdade. Mas eu dizia que, na verdade, de fora parte, a grande satisfação com que eu visito o Salão Internacional do Automóvel, não é, que naturalmente é fruto da competência e da dedicação da Anfávia, da Beifa e da RIT, daqueles que organizaram este encontro ao lado da Fena Brava e tantos outros. Mas, dizia eu, enquanto eu passava pelos estandes, eu digo, olha, interessante como é importante o Rota 2030, porque sem o Rota 2030 já houve esse avanço tecnológico. Agora, com o Rota 2030, o avanço será muito maior. Então, quando nós viermos ao Salão do Automóvel no ano que vem, certas e seguramente outros avanços tecnológicos serão apresentados a todos os visitantes. Mas eu quero muito insistir nessa tese que inauguralmente eu mencionei, que é conjugação, é a cooperação, é a conexão entre a atividade privada e o setor público. E no setor público, a harmonia absoluta entre os poderes do Estado. Pensei que o Mauro Lopes e o Nilton Cardoso Júnior tinham ido embora, mas estão presentes, não é? E o Nilton Cardoso Júnior com o seu filho, de modo que eu quero também cumprimentá-los. Mas eu dizia que esta conexão extraordinária entre a iniciativa privada e o poder público é que nos tem permitido chegar até aqui. e olha, Megalio, vocês acompanharam, não é, Marum? O bombardeio que nós tivemos no nosso governo desde o primeiro momento. Bombardeio que vinha de um lado pela natural atividade, vamos dizer assim, oposicionista que é natural e compreensível. De outro lado, as tramas mais variadas que se verificaram para tentar inviabilizar o governo. Até convenhamos, até tentar derrubar o governo. Mas nós estamos aqui há um mês e meio do final do mandato, cumprimos o mandato por inteiro, conseguimos avançar, convenhamos, não é? Convenhamos, meus amigos, minhas amigas. Não é fácil chegar no governo, faço aqui um corte até. Vocês sabem que nós estamos fazendo a transição, não é? E começamos a transição agora, uma transição civilizada, civilizada e constitucionalmente determinada. não é? Nós temos dois meses, já começamos há dias atrás, para fazer essa transição, não é? Transmitindo àqueles que chegam, àqueles que foram eleitos soberanamente pela vontade popular, nós estamos transmitindo todos os dados do governo. Não só aquilo que foi feito, mas aquilo que ainda deva ser feito. E muita coisa ainda há pela frente. Pois, muito bem, quando nós chegamos ao governo, o Marum se recorda disso, o Walter e todos, nós não encontramos ninguém no Palácio, não encontramos ninguém nos ministérios e, sobre mais, quando fomos examinar os computadores, elencadores, naturalmente, dos programas de governo, tudo tinha sido apagado. Não havia absolutamente nada. Nós começamos do zero, mas começamos do zero, nós nos reunimos, não é, ministro? e dissemos, olha aqui, nós vamos superar essas dificuldades. Qual é o PIB negativo que nós temos no país? O PIB é de menos 5,9 em maio de 2016. Vamos fazer no positivo. Assumimos em maio, quando chegou em dezembro, o PIB já era de menos 3,6, ou seja, avançamos 2,3 pontos. Depois, no ano próximo, 2017, o PIB já era positivo em 1%, ou seja, em um ano e meio, nós avançamos 6,9% e agora, neste ano, o PIB será igualmente positivo. Mas igualmente positivo porque nós tivemos, por força de uma harmonia extraordinária da nossa equipe, nós tivemos a capacidade de dizer, olha aqui, é insuportável esta inflação de 10,28. Temos que reduzi-la e quando, há tempos atrás, era de 2,95 e agora nós estamos estimando que ela vai ficar no centro da meta, ou seja, 4,5% menos de 4,5%. Insuportável também os juros de 14,25. Portanto, em brevíssimo tempo, nós temos que reduzi-los e eles vieram a 6,50. Foram medidas tomadas com vistas ao desenvolvimento do país, não é? As estatais, todas com grandes problemas, nós fizemos aplicar uma lei que também fizemos aprovar no Congresso Nacional, referentemente à adequação, à monalização das estatais e a Petrobras, que vocês se recordam, há quatro anos atrás era quase um palavrão, hoje é reconhecida, voltou a ser reconhecida nacional, internacionalmente, com lucros extraordinários. O Banco do Brasil, só para dar mais um exemplo de uma estatal, quando nós chegamos, o Caffarelli me dizia, a vassão valia 15 reais, hoje vale 45 reais, ou seja, o patrimônio público aumentou três vezes, de igual maneira na Caixa Econômica Federal, de igual maneira nos Correios, que não davam lucro, mas agora voltaram a operar no campo lucrativo. e interessante tudo isto, eu volto a dizer, é fruto de um diálogo intenso que nós mantivemos com o Poder Legislativo e com a sociedade brasileira. Por exemplo, quando fizemos a reforma trabalhista, que é uma reforma corajosa, ousada até, e que já começa a dar resultados, nós o fizemos dialogando com as centrais sindicais e dialogando com as federações de indústria, comércio, serviços, etc. E tanto dá resultado que, vejam, nós vamos fechar o ano pelo menos com mais de um milhão de carteiras assinadas, mas mais de dois milhões de postos de trabalho. Postos de trabalho significa o seguinte, é gente que começou uma pequena atividade, que não tinha como começá-la, iniciá-la e começou uma pequena atividade. Então, nós temos um número aí que indica, como dizia ontem ao presidente eleito, ele disse, olha, estou fazendo o possível para lhe entregar uma estrada asfaltada. Nós pegamos uma estrada esburacada e estamos entregando uma estrada asfaltada. Pode correr com o seu veículo, nomeado que foi pelo povo brasileiro, ou venha ao salão do automóvel, adquira um automóvel e trilhe, não é? Trilhe esse caminho fértil que nós abrimos. De modo que, neste momento, eu quero cumprimentar mais uma vez a indústria automotiva no país, que cresceu enormemente, aqui os dados foram mencionados, mas cresceu enormemente. Foi um dos setores que mais cresceu e representa um grande percentual, se não me engano, 4% do PIB brasileiro, não é isso? E graças aos senhores. Então, digamos, um governo não se faz por conta própria, ele se faz na democracia com a participação da iniciativa privada, no particular, com os setores produtivos do país, que é a indústria, o comércio e os trabalhadores. E nós fizemos esta conexão, fizemos esta junção e mais ainda, nós estamos trabalhando muito, trabalhamos no passado e volto a dizer, olha que nós somos bombardeados à vontade, mas os senhores jamais ouviram uma palavra do governo retrucando, dizendo que tal setor ou tal atividade nos acusava disso e daquilo, indevidamente, jamais dissemos. Ao contrário, nós tentamos a composição, porque a pacificação do país é importantíssima. Eu dizia, ontem ainda, em brevíssimo pronunciamento, eu dizia, olha, muitas vezes você tem um momento político eleitoral, que é o momento que antecede a eleição. Daí, é claro, há controvérsia, há contestações e muitas vezes até exageros, demasias, os ânimos escoriçados. Mas quando passa o momento político eleitoral, você entra num outro momento, que é aquele que nós estamos vivendo, que é o momento político-administrativo. E quando você chega no momento político-administrativo, todos, sem exceção, têm que se unir em torno do bem comum. Não é? Até a oposição nas democracias é importante, porque a democracia, a oposição fiscaliza. E muitas e muitas vezes, a oposição faz uma crítica, quem está na situação percebe que é adequada à crítica e toma um caminho mais adequado. Então, é importante nós compreendermos esse mecanismo, mas sabermos que neste momento nós todos pertencemos a um único time que se chama Brasil. Essa é a grande realidade. E neste time Brasil, Megali, todos, meus amigos aqui, expositores, eu quero dizer que este tema, este time Brasil, muito deve à colaboração que os senhores deram ao desenvolvimento nacional e que hoje o Executivo, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional deram aprovando o Rota 2030. Muito sucesso, as pessoas. Está encerrada essa cerimônia. Solicitamos a todos os convidados que permaneçam em seus lugares enquanto o Presidente da República... Nós acompanhamos ao vivo a participação do Presidente Michel Temer na cerimônia de abertura do Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. Durante o evento foi assinado o decreto que estabelece requisitos para comercialização de veículos no país, regulamenta o Rota 2030 e dispõe sobre o regime tributário de autopeças. O programa de incentivos Rota 2030 que entra em vigor após o fim do Inovar Auto tem como principais metas melhorar o nível de segurança dos veículos, a eficiência energética e incentivar a pesquisa de novas tecnologias. Até R$ 1,5 bilhão em créditos fiscais estarão disponíveis para as montadoras que investirem pelo menos R$ 5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Em seu discurso, o Presidente Michel Temer ressaltou o diálogo entre o governo, o Congresso Nacional e o setor produtivo que permitiu a aprovação do Rota 2030. Também destacou o avanço tecnológico do setor automotivo e afirmou que o novo programa possibilitará ganhos técnicos ainda maiores. Nós ficamos por aqui. Lembrando que você acompanha a nossa programação ao vivo no site da NBR e daqui a pouco essa cerimônia vai estar disponível em nosso canal no YouTube. Acessa lá, segue a gente, dá um like. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.